Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um vídeo, aqui é pedido de inscritos, vou mostrar mais um bairro aqui de barreiros, depois eu vou até o centro da cidade e passando também consequentemente em outro bairro, então vão ser dois bairros aqui nesse vídeo e logo depois o centro da cidade. E hoje aqui vai ser o Engenho Alegre, alguns inscritos me impediram, inclusive pessoas que moram nesse bairro, quero deixar aí um grande abraço já para o Major, a esposa dele e também a sua cunhada, eles me impediram para passar aqui, registrar algumas imagens, então vamos lá né, pegando aí mais um bairro de barreiros, esse bairro fica aí as margens da rodovia PS60, inclusive essa rua aqui, ela sai ali na PS60, a rodovia que liga lá a região metropolitana de Recife e até aqui o litoral sul de Pernambuco, até São José da Coroa Grande, e para você que morava por aqui, eu morava em barreiros, vai matar saudades, vai revendo aí o Engenho Alegre, eu vou seguir por aqui, dar o retorno para outra rua, para depois passar lá no bairro de Mariamalha, na principal, depois ir até o centro da cidade, então vai vendo aí, espero que vocês gostem, se gostar não esquece do like, se puder compartilhar também, eu agradeço, você compartilhando o vídeo aí, vai contribuir para que o canal se mantenha, e se você não é inscrito, se inscreve aí também, ativa o sininho, todos os dias temos vídeos aqui, dessa região, e eu agradeço demais, se vocês puderem fazer isso aí por nós, esse bairro fica aqui, ao norte do bairro do Rio Una, eu já filmei, também já filmei o Engenho Alegre, mas já faz aí, eu acho que mais de um ano, aí vou passar em uma rua também, que eu nunca passei, passar a primeira vez hoje, trabalhava nesse bairro aí, até o começo do ano passado, logo mais ali na frente, então tem uma fábrica de churrasqueiras, aqui fica um lava jato, ali por trás fica, tipo, um sítiozinho aí, com piscina, um lugar bem bacana aí para a família, o pessoal pode visitar, paga aí uma pequena taxa, né, para passar o dia, as ruas aqui são assim, ó, sem asfalto, muito buraco, muita lama quando chove, estamos aí no período que as chuvas estão chegando, né, os dias já começam a ser assim, meio nublados, finalzinho de abril, é 29, a partir do próximo mês aí, aqui na região, geralmente aí, bastante chuva, e vamos seguindo, daqui a pouco eu vou sair ali em outra estrada, que dá acesso à cidade de Barreiros também, passa lá no bairro de Nova Barreiros, passa também, um bairro novo, foi construído depois da enchente, o pessoal chama de massa falida, então logo aí, depois do ônibus, já é a estrada, vem da PS60, ligando aí esses bairros que eu falei, também até o centro da cidade, não vou muito mais para frente, vou seguir só até aqui para vocês verem a fábrica churrasqueira onde eu trabalhava, E aí, mami? Então esse prédio azul aí, ó, é a fábrica churrasqueira, onde eu trabalhava até o começo do ano passado, daqui eu vou voltar, pegar outra rua aqui de alegre, tudo bem, né? Ali o velho companheiro de trabalho, quando ele entrou na empresa, eu passei pouco tempo, depois eu saí, então vamos seguir aqui por essa rua agora, não sei exatamente qual é a rua que o Major mora, mas fica aí o meu abraço, né, para toda a família, vocês veem como o tempo para esse lado está bem fechado, não sei quanto tempo eu tenho até que a chuva caia, que dá acesso ao bairro de Nova Barreiros, qualquer dia desses, quando a gente filme esse bairro novamente, já filmei lá, e vocês vão vendo agora essa rua que eu não mostrei ainda aqui no canal, também fica aqui no bairro do Engenho Alegre, chamado de engenho, eu não sei se porque tem um engenho de cana aqui antigamente, porque geralmente as comunidades rurais aqui, as fazendas, o pessoal costuma chamar de engenho, aí depois que a cidade vai crescendo, que se expande, aí o lugar fica como área urbana, vai ganhando bastante construções, com bairros bem tranquilos, bem legais, embora não tenha infraestrutura adequada, pelo menos o saneamento básico tem, dá para ver aqui, essas poças aí é de água da chuva, mas ainda falta o asfalto, sabe quando é que vai chegar por aqui, eu vou seguir por essa rua, para sair lá próximo do bairro do Rio Una, se você já morou por aqui, se você conhece, deixa aí nos comentários, está bacana saber, aqui já é uma parte mais alta, para subir desse lado não é tão ruim, mas do outro lado é mais alto, para ver a cidade lá do outro lado, ver se eu consigo descer aqui com a mão só, então pessoal, daqui dá para ver a cidade lá do outro lado, lá em cima no morro, o alto da rádio, o litoral, e aqui em frente, lá no finalzinho, no meio dos dois morros, fica o bairro da Santa Gorete, que eu filmei recentemente, vamos tentar descer aqui, aí 16 horas, a igreja católica aqui, a matriz, ela tem um sino, que de hora em hora aí toca, e o pessoal aí fica informado, que está aqui sem relógio na hora, fica informado aí, são 16 horas, o sino acabou de tocar, descendo aqui com cuidado, alguns moradores ficam achando que a gente é maluco, falando sozinho, também por essa região aqui, não tem tantas pessoas que filmam, então não dá para ignorar, a rua aqui está bem esburacada, eu vou dar uma pausa, assim que eu acabar de descer, eu volto, eu acabei de descer ali pessoal, agora vamos, em direção ao centro da cidade, passando pelo bairro da Maria Amália, ali na frente, ainda estamos no Engenho Alegre, vocês vão matando saudades aí, vai conhecendo também, quem não conhece, quem não sabe, eu sou daqui, de Barreiros, muita gente vem para o canal aí, por conta dos vídeos das praias, e muita gente acha que eu sou de Maragogi, por isso que muitas vezes, alguns inscritos querem me ver lá, e infelizmente não conseguem, me encontrar, porque eu sou aqui de Barreiros, geralmente eu fui em Maragogi, só fazer o vídeo e volta para casa, então eu comecei o vídeo daqui, aí fiz o contorno, agora eu vou seguir, em direção ao centro, para não ficar somente aqui no bairro, e vocês vão vendo aí, é muito engraçado filmar esses bairros assim, porque o pessoal fica tudo, sem entender nada, eu estou sem o gimbal aqui, estou somente com o celular, o microfone e um pau de selfie, quando era com o gimbal, chamava mais a atenção ainda, e ali vem a chuva, achei que não ia chover agora, mas já vem a chuva ali, vou continuar o vídeo, até onde der, quando começar a chuva, eu vou ter que parar, vamos ver se dá tempo, para chegar lá no centro da cidade, se não der, infelizmente eu vou ter que parar, está vindo chuva, vamos para lá, fica o bairro do Rio Uno, e a saída da cidade, e esse acesso aqui, vai dar exatamente lá no centro, vou tentar chegar lá antes que chuva, aí para frente pessoal, vai ficar o bairro de Maria Malha, um bairro que cresceu muito, justamente depois da enchente, porque muita gente ficou com medo, de morar em parte baixa, e a maior parte do bairro é alto, o pessoal começou a construir, quem tinha terreno, começou a fazer suas casas, quem não tinha comprou, e vamos seguindo por aqui, quando eu filmo o pré, não é tão estranho assim, mas quando eu filmo a cidade, parece mais que eu sou um alienígena, todo mundo fica olhando, quem sabe um dia, Deus permitir aí, a gente compra uma GoPro, fica mais fácil, para não chamar tanta atenção, porque aqui é de boa, mas tem alguns lugares, que são um pouquinho mais perigosos, e não dá para ficar chamando atenção, assim com o celular não, e essa avenida aqui, digamos, é uma entrada secundária da cidade, você consegue acessar o centro por aqui, sem pegar muito trânsito, o Henrique tem um quebra-mola, a cada passo que você dá, para quem não sabe, quebra-mola é lombada, que a gente chama quebra-mola aqui, e vamos, continuando aqui por Maria Amália, fugindo da chuva, se a chuva não vai passar por aqui, se vocês não viram o vídeo anterior, estou, alguns dias aí, estou soltando dois vídeos por dia, chega nessa época aí, os turistas esquecem da gente, e acabam não assistindo muitos vídeos, aí estou soltando dois, para ver se aumenta aí, o número da visualização, é para a gente se manter, porque, se não, não dá para continuar, é por isso que eu peço, se vocês gostam aí do conteúdo, se vocês gostam do vídeo, compartilha, você vai estar aí, ajudando o canal a se manter, dando like também, para o YouTube entender, que o vídeo é bom, vamos seguindo por essa avenida, bairro Maria Amália, cidade Barreiros, Pernambuco, depois eu passar ali a ponte, eu vou estar no centro da cidade, aqui é o antigo hospital, aqui do meu lado direito, que fica a parte alta, onde cresceu muito, mas muito mesmo, eu aconselho também, para quem for comprar casa, aqui em Barreiros, ou terreno, que compre uma parte mais alta, você pegar informações, antes de comprar, se chegou água no local, perguntar os vizinhos, as pessoas, antes de comprar, então está garantido aqui, quem mora em parte baixa, não está garantido, de estar livre de enchentes não, então o centro da cidade, fica logo aí, à esquerda, olha só como o tempo está fechado, mas acho que depois, essas nuvens aí, vai limpar mais, olha a chuva vindo ali, aqui o rio Una, com as águas aí, bem turvas, por conta da chuva, essa ponte aqui, ela foi construída também, depois da enchente, tendo em vista, que a outra caiu, no lugar onde era a outra, tem uma passarela, para pedestres, fica mais baixo, do que isso aqui, e aí na frente, depois da ponte, já é o centro da cidade, temos vários vídeos, para você que é novo, aqui no canal, vários vídeos, aí do centro de barreiros, e eu vou seguir, até a pressa do Rosário, se a chuva não me pega, daqui para lá não, vocês vão vendo aí, a rua mais movimentada, fica lá, fica aí por trás, desses prédios, mas essa aqui também, é um pouco movimentada, aqui tem um atacado, do lado direito, do lado esquerdo do supermercado, da mesma empresa aí, chegamos aí, no centro da cidade, aqui anota o barulho, movimentação, sexta-feira, amanhã é dia de feira livre, a maior parte do comércio, funciona aqui, até as dezoito horas, algumas farmácias, e também, o supermercado, funciona até mais tarde, igreja matriz, da Assembleia de Deus, parte de trás, vamos seguir por aqui, para a adição do trânsito, a rua é apertada, mas o estacionamento, é permitido dos dois lados, é complicado, acaba travando tudo, trânsito em barreiras, é horrível, a cidade é pequena, mas o trânsito, é mal organizado, a cor é tão simples, de se resolver, mas não tem uma cabeça, que pensa nessa cidade, para resolver esse trânsito, o que travou foi tudo, mas eu estou de bike, mas os motoristas nunca esperam a gente passar, sempre é assim, espaço para ciclista, é zero, mas vamos seguindo, estamos quase na praça, onde eu vou encerrar o vídeo, deixa eu pegar aqui, a praça do Rosário, a praça do pessoal, gosta de fazer exercícios, principalmente caminhada, porque a praça é bem extensa, é bacana, então chegamos aqui, praça do Rosário, lado esquerdo, lado direito, Clube Caradores, eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela presença pessoal, Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, valeu!